Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Votoca Raiz. Galera, hoje é quinta-feira, hoje é dia 1º de abril, é dia da mentira. Só que eu vou falar só verdades. É isso mesmo, vou falar só... É galera, hoje eu vim falar sobre a maquininha do iFood. Quem aí roda no iFoods, recebeu uma mensagem ontem à tarde, falando que a parte da maquininha iria voltar. Que ninguém é obrigado a usar não, usa quem quer, entendeu? Quem tem também, né? A maquininha é uma coisa bem escassa no meu aplicativo. Não são todo mundo que tem não. A minha maquininha eu consegui através do... O negócio que eu tava tendo Motocanato, uma época aí, um ano atrás, um ano e meio atrás, por aí. E nessa época o iFoods tava colocando um nome lá no aplicativo, estrelinha no nome. Que eram os melhores entregadores da sua cidade. Eu fui Motocanato, enquanto teve os negócios do aplicativo. Eu tava sendo Motocanato, entregador raiz, não é? Motocanato, ó. Tô misturando tudo aqui. E quando teve um evento, eles chamaram a gente ia pra fazer uma palestra e tal, falar sobre o aplicativo, algumas coisas que poderiam melhorar. Deram pra gente jaqueta, bag e deram cupom pra comprar a maquininha. Esse cupom, a maquininha de duzentos e tanto, ela tava saindo por cinquenta e oito reais. É, gente, tava saindo baratinho. E eu falei, ah, não, não vou comprar não. Só que eu não tava achando, achando que era pra comprar, não pagava duzentos e tanto. Aí no dia da palestra o cara falou assim, não, mano, tem um desconto que eles mandaram pra você, você tem que aplicar o desconto. Aí eu não tava sabendo aplicar, o cara me explicou, ficou, não aplicou o desconto, nós caímos por cinquenta e oito. Na mesma hora eu já comprei lá, paguei. Demorou nem cinco dias pra eu chegar, mano, na minha casa. Nossa, foi só alegria, mano. Depois que eu saíram que minha chegou, mano, tocava demais pra mim. Lupe, todo dia eu pegava lupe, porque lupe tocava mais pra quem tinha maquininha, mano. Todo dia, mano, ó. Todo dia eu pegava lupe, era vinte reais. Aí depois eu parei um pouco de rodar, que eu comecei o serviço fixo, aí parei de rodar, mano. Mas a maquininha, ela é boa em si. Mas tem hora que ela mais atrapalha do que ajuda. Ah, mas como assim, mano? Você vai receber mais pedidos? Eu falei assim, mano, mas é o seguinte, vai ter hora que você vai esperar que a gente descer, mano, pra pagar com cartão, uma novela. Loco, nem demora demais. Se tivesse pago, era só deixando a portaria e meter o pé, entendeu? Por isso que agarra. Por exemplo, um dia que tiver chovendo e tiver com muita demanda, não compensa eu ligar a maquininha. Porque você já vai ter demanda. A maquininha vai te atrasar, entendeu? E... Isso aqui, galera, eu tô conversando com vocês. Que eu peguei uma entrega hoje, que hoje eu agarrei pra caralho. E depois eu vou falar porque que eu tô agarrando. Agora são uma e meia da tarde. E... Por que que eu agarrei? Por que que eu agarrei? É... Eu peguei uma entrega aqui, mano. E... Assim que eu ligar a brincadeira, não deu nem cinco minutos. Eu tô com essa entrega. Eu tô desconfiado que essa entrega é pagamento da maquininha. Entendeu? E eu vou mostrar pra vocês qual que é o procedimento aqui da maquininha, se for. Tô sendo pra ser, mano. Então, galera, eu voltei aqui. Tô quase chegando aqui no endereço do cliente. Fechar aquela lente. É... Chegando aqui, vamos ver se a entrega vai ser na maquininha. Às vezes você fala, mas você já não sabe. Não, gente, não sabe não. A gente só sabe depois que a gente confirmar a chegada no cliente. Ou se tiver naquela notinha do iFood, entendeu? Aquela notinha lá do cliente que vai no pedido. Algumas notinhas vai lá, vai escrito pagamento online. O pagamento não é entregue, entendeu? Como esse aqui não tem, então não sei. Só quando eu confirmar a chegada. Estamos chegando aqui, vamos ver o que vai rolar. Então, galera, já chegamos aqui no endereço do cliente. Agora é só cobrar. No que é o passo a passo cobrar, é isso aqui, ó. Assim, pega maquininha, tal. Coloca pra cobrar. Pergunta se é débito ou é crédito. Como é a minha maquininha antes que eu esqueci de desligar o Bluetooth, eu tive que ligar na hora e configurar rapidinho. Mas se tiver tudo conectado, é só cobrar lá, enfiar o cartão e dar o cliente pra ele colocar a senha. E colocando a senha, dando tudo certinho. No mesmo hora lá, já mostra lá, é pagamento aprovado. Como eu tava com duas entregas, aí não finalizou a entrega não. Mas quando tá com uma entrega, só já finaliza a entrega daí. Entendeu? Mas, de resto, é só isso aí, mano. Não tem muito segredo, não. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like, já comenta aqui embaixo. Eu sei que esse vídeo não ficou tão bom assim, não. Mas eu tô muito afim de gravar outro, não. Mas, ajuda a gente a bater a meta aí, galera, de ser inscrito. E fica com Deus. Um forte abraço. E valeu!